Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o honroso convite formulado pelo desembargador ao CIDES, gostaria de cumprimentar os demais componentes da mesa e passar, então, ao nosso tema, que é um tema muito importante e, em razão do atraso, eu não quero me alongar mais nesse início. Então, coube a mim falar de legítima defesa, que é o tema que eu acredito seja o mais polêmico, um dos temas mais polêmicos nesse projeto, juntamente com a prisão em segunda instância. E eu separei, dividi a minha fala em dois tópicos. O primeiro vai ser referente ao artigo 23, que trata do excesso na legítima defesa, que é justamente o tema que o desembargador ao CIDES chamou a atenção. E o segundo, as modificações no próprio artigo 25, que trata da legítima defesa. Bom, em relação ao excesso, o que a gente tem hoje? Porque é importante a gente perceber o que vai ser diferente a partir do projeto, comparando com o que a gente tem hoje. Em relação ao excesso, nós temos no artigo 23 o rol das causas de exclusão da ilicitude e, no parágrafo único, a previsão de punição de um eventual excesso em todas as causas de exclusão, se ele for doloso ou culposo. Na doutrina, admite-se o chamado excesso exculpante, que seria o quê? Seria o excesso doloso ou culposo que seja fruto de medo, susto ou pânico por parte daquele que se excede. Então, é importante que a gente perceba isso. Para que serve o excesso exculpante? O excesso exculpante é uma causa supra-legal, não tem hoje previsão legal de exclusão da culpabilidade, que seria aplicável, na visão da doutrina, a pessoas como nós. Pessoas que não andam armadas, pessoas que podem ser vítimas de violência, mas não estão acostumadas a uma situação de violência. Eu, por exemplo, nunca precisei atirar em ninguém. Eu sou juíza criminal há mais de 20 anos. Então, o excesso exculpante seria aplicável, segundo a doutrina, apesar de não ter previsão legal, para justamente essas hipóteses, quais? Pessoas que não estão acostumadas a lidar com essas situações de conflito armado, e que, diante disso, se vêem nessa situação, em razão de medo, susto ou pânico, acabam, ao invés de dar um tiro, acabam dando dois ou três, se excedendo. Então, essa é a situação atual. Não há previsão legal. A previsão legal é unicamente para o excesso doloso ou culposo, e a doutrina admite uma exclusão de culpabilidade supralegal em razão desse estado de ânimo do sujeito. Medo, susto ou pânico são chamados motivos astênicos, aqueles em que a pessoa se sente acovardada, e que, portanto, justificariam uma exculpação. Essa é a situação hoje. O projeto pretende positivar o excesso exculpante. Então, a situação que a gente tem hoje é que ele não tem previsão legal, a doutrina admite, assistou o Ledo, o Juarez Cirino dos Santos, e o projeto pretende positivar esse excesso. Então, isso é ruim? Não, isso é bom. Porém, a forma como isso é feito merece muitos reparos, como eu vou mostrar a vocês. Então, essa é a ideia dessa primeira abordagem do artigo 23. Então, como seria lá a previsão do projeto? A gente tem lá no artigo 23, que eu não transcrevi o rol das causas de exclusão da ilicitude, nós temos lá o que hoje é o parágrafo único, passaria a ser o parágrafo primeiro, tratando, portanto, do excesso doloso ou culposo, e no parágrafo segundo, a positivação do excesso exculpante. Com essa redação, o juiz poderá reduzir a pena até a metade, ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então, uma vez que nós tenhamos percebido qual é a inovação, vamos, então, às críticas, à forma como isso foi feito. Bom, vimos, então, que foi feita uma positivação do excesso exculpante, e esse excesso exculpante é, segundo a visão amplamente predominante, uma causa de exclusão da culpabilidade. Então, o primeiro problema do projeto, ele positiva o excesso exculpante, no artigo 23, que trata das causas de exclusão da ilicitude. Isso é um problema, Ana Paula, ou isso é uma filigrana? Não, isso é um problema. Vocês são estudantes de direito e sabem que, pela teoria da assessoriedade limitada, as causas de exclusão da ilicitude são comunicáveis, na hipótese de concurso de agentes, e as causas de exclusão da culpabilidade não são. Então, na minha visão, o projeto deveria ser mais claro, usando um é isento de pena, por exemplo, para deixar claro que é uma excludente de culpabilidade incomunicável. Quem participa na conduta de um agente que se excede de forma exculpante não vai ser beneficiado pelo medo, susto, pânico, que não está sentindo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu considero ruim. Outro aspecto importante aqui. Vou mostrar para vocês que existem ordenamentos jurídicos que positivam e já positivaram o excesso exculpante. Código Penal Português, Código Penal Alemão. Só que lá, nesses ordenamentos, ficou claro que o excesso exculpante só existe para a legítima defesa. Da maneira como está, o excesso exculpante está dentro do 23, na previsão do projeto, está lá como um parágrafo do 23, e, portanto, seria aplicável a todas as causas de exclusão da ilicitude. Será razoável, por exemplo, pensar num excesso exculpante, na hipótese de um policial que emprega uma violência excessiva na hora de prender um sujeito, fora de uma situação de legítima defesa? Não faz sentido. Se o policial não está se defendendo e precisa empregar algum tipo de violência para prender, claro que não se pode falar num excesso exculpante para essa causa excludente da ilicitude. E muitas outras. Vamos pensar em todas as hipóteses de estrito cumprimento do dever legal. Se o policial cumpre um mandado de busca e apreensão, entra na casa de alguém e se excede, quebra coisas, é óbvio, então, que essa causa excludente não deveria ser tratada de forma genérica para todas as causas de excludente da ilicitude, mas apenas para a legítima defesa. Então, esse é um outro defeito do projeto. Outro problema do projeto, que é o seguinte, nós sabemos que o excesso doloso ou culposo pode decorrer ou de um erro quanto à situação fática da causa de exclusão da ilicitude. Então, por exemplo, eu erro sobre a atualidade da agressão e mecedo, esse erro é um erro de tipo, ou o excesso pode decorrer de um erro sobre os limites jurídicos da agressão ou da minha atuação, melhor dizendo. Isso seria um erro de proibição. Quando a gente trabalha o erro, a gente usa as expressões excusável e inexcusável. E o erro inexcusável, ou seja, a possibilidade de erro excusável ou inexcusável leva, ora, à absolvição, ora, à diminuição de pena ou a um crime culposo. É preciso usar esses termos de forma técnica. E o projeto não faz isso. O projeto usa a expressão excusável quer para a absolvição, quer para a diminuição de pena. Então, esse é um outro problema técnico do projeto. Mas esses não são os principais problemas do projeto. O principal problema do projeto, e esse é um erro crasso, é incluir, dentre os motivos para o excesso esculpante, a violenta emoção. Isso é um erro crasso. Esse é o principal erro do projeto. Por quê? Porque é tranquilo, está fora de questão que essa excludente de culpabilidade só faz sentido para os chamados motivos astênicos. Que motivos são esses? São aqueles que geram um acovardamento. A pessoa, como eu disse para vocês, essa causa de exclusão, ela nasceu para ser aplicável a situações em que o sujeito não está acostumado com aquela situação de violência, se acovarda, se intimida e acaba se excedendo. São os chamados motivos astênicos. Medo, susto, pânico. Os chamados motivos estênicos, aqueles que geram um empoderamento do sujeito, a ira, o ódio, esses não merecem nem diminuição de pena, nem esculpação. Pelo contrário, a gente tem que se preocupar com eles. E é justamente o caso da violenta emoção. Então, é um erro crasso que o projeto insira a violenta emoção como uma hipótese de excesso esculpante. Ok. Então, eu coloquei lá a previsão no direito comparado para motivos astênicos, procedentes de uma debilidade, e não motivos estênicos, procedentes de força ou vigor. E eu me preocupei em colocar também as previsões do excesso esculpante, tanto no direito penal português, como no direito penal alemão. E assim a gente pode verificar que, primeiro, o excesso esculpante nesses ordenamentos jurídicos só existe para a legítima defesa, ele não existe para as demais causas excludentes, isso geraria uma situação muito complicada no estrito cumprimento do dever legal, como a gente já abordou, e eles só abordam os chamados motivos astênicos. Então, a inclusão da violenta emoção é uma aberração no projeto anticrime, na minha visão, vai gerar uma situação muito complicada. E, finalmente, pessoal, é óbvio que essa causa de excludente não é aplicável a policiais. Uma vez que ela seja positivada, e mesmo sem ser positivada hoje como uma causa supra-legal, ela é inaplicável a policiais. Por quê? Porque o policial é um profissional preparado para enfrentar situações de risco. O policial não é uma pessoa como nós, que não anda armado, que nunca se envolveu num conflito armado, que nunca fez aulas de tiro, não. O policial é uma pessoa preparada para enfrentar essas situações. Então, seria um contrassenso num Estado que prepara os seus profissionais de segurança permitir que eles disparassem, ainda que por medo, susto, pânico, contra o cidadão. Então, essa é uma situação absurda. A gente pode pensar assim, ah, Ana Paula, mas isso é uma discriminação que não faz sentido. Não faz sentido, sim, e tem, inclusive, uma previsão semelhante na lei. Se a gente for pensar no Estado de necessidade, o bombeiro, por exemplo, ele não pode invocar o Estado de necessidade para matar a pessoa que ele está socorrendo, como regra, apenas nas situações limite. Então, é óbvio que a inclusão da violenta emoção é algo totalmente fora da figura do excesso desculpante e é óbvio que essa figura não nasceu e não é aplicável a policiais ou membros das forças de segurança. Seria um contrassenso, algo totalmente absurdo. Por que a gente está tendo o trabalho de mencionar isso aqui? Porque, infelizmente, essas inovações trazidas dentro da legítima defesa, o contexto em que elas estão sendo sugeridas é um contexto de empoderamento das forças policiais em detrimento do cidadão. Então, a gente tem que ter a preocupação de chamar a atenção para o perigo disso. Alguém pode pensar assim, ah, Ana Paula, não vejo perigo, porque já há uma construção na doutrina no sentido de que essa figura não seria aplicável a policiais. Sim, mas é necessário chamar a atenção para essa inaplicabilidade. Se isso surgiu para isso, quer dizer, se essa inovação, melhor dizendo, surgiu para isso, ela é inadequada, ela não é aplicável a policiais. Ok. Então, com isso, eu termino a primeira parte da minha exposição e vou passar para a segunda. Então, o artigo 23 trata a inovação do excesso desculpante, nós já vimos o que há de mérito nisso, que é a positivação de algo que a doutrina já admite, e o que há de demérito nisso. A forma como foi positivada, positivado é ruim e merece reparos. Bom, no artigo 25, aí realmente eu não acredito que nada possa ser salvo nesse artigo 25, é muito ruim mesmo. E o que se faz no artigo 25? Diz lá, é acrescentado um parágrafo único, que diz o seguinte, observados os requisitos do CAPT, considera-se legítima defesa. E aí, o projeto elenca duas hipóteses que já seriam hipóteses de legítima defesa mesmo. O agente policial ou de segurança pública, que em conflito armado, ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta agressão a direito seu ou de outro. E nós já teríamos, se você tem uma situação de troca de tiros, você já teria mesmo uma situação de legítima defesa. inciso 2, o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Nós já teríamos aí uma situação de agressão atual ao direito de liberdade da vítima, já haveria uma legítima defesa mesmo. Enfim, se fosse só isso, por que isso está sendo tão criticado? Se fosse só repetir algo que já está dito, qual é a razão da crítica feroz que essa inovação está sofrendo? E é isso que eu vou abordar. Como a gente viu, no parágrafo, inicia-se falando observados os requisitos do CAPT. Então, a primeira interpretação possível é essa à qual nós acabamos de chegar. olha, essa inovação é inócua, uma vez que ela exemplifica algo que já está contido no CAPT, do artigo 25, e, sobretudo, por que? Está dito lá, observados os requisitos do CAPT. Essa parece ser, inclusive, a visão do ministro Sérgio Moro. Eu tive a oportunidade de ouvir o ministro Sérgio Moro em Brasília, há um mês atrás, numa reunião com os juízes do Brasil todo, e, na palestra dele, ele disse que essa inovação, na verdade, tinha simplesmente como objetivo respaldar a atuação de policiais que se sentiam inseguros com um possível processo judicial. Então, essa é, supostamente, a ideia do projeto. É não inovar nada mesmo, é você simplesmente explicitar. Só que isso é perigoso. É perigoso por quê? Por quê? Se nós seguimos a ideia de observados os requisitos do CAPT, tranquilo, vamos simplesmente explicitar. Porém, quando nos incisos 1 e 2 esses exemplos são dados, alguns requisitos do CAPT não são repetidos. Então, há um risco, sim, de que se interprete esses dois exemplos como abrogantes nesses casos específicos em relação ao CAPT. Há esse risco. Ana Paula, será? Bom, é possível, porque a gente sabe que, a partir do momento em que a lei existe, as interpretações variam muito. Então, há esse risco de uma interpretação abrogante. e principalmente porque você não tem nos incisos 1 e 2 a previsão explícita de utilização de meios necessários moderadamente. Isso é muito perigoso também. Alguém pode dizer, bom, mas você tem observado os requisitos do CAPT. É verdade. Porém, também é possível interpretar que a não previsão foi intencional para que naquelas duas hipóteses não houvesse essa exigência. É perigoso. Outra inovação perigosa nos incisos 1 e 2, ao invés de se mencionar repelir, repele injusta agressão, que é o caso do artigo 25, nos incisos 1 e 2 menciona-se prevenir. Prevenir é algo muito anterior a repelir. Eu previno uma doença que pode acontecer daqui a 10 anos. Então, essas palavras diferentes da previsão do CAPT podem sim gerar interpretações perigosas. E agora, então, só para fechar a minha fala, o que eu acho mais perigoso dessa inovação no artigo 25 é o seguinte, ainda que prevaleça a interpretação de que, que é a interpretação do ministro Moro, de que essas inovações nada mais fazem do que explicitar algo que já está no CAPT, que, portanto, vão servir apenas para tranquilizar os policiais no exercício do seu mistério, A verdade é que a mensagem que se passa com essas modificações, tanto no 23, que a gente viu, não é aplicável a policiais, quanto no 25, mesmo que se entenda que não inova nada, a mensagem subliminar que se passa para a população e para o corpo policial é a de uma maior licenciosidade para matar. essa é a mensagem que está por trás. E aí eu dou um exemplo disso, eu dou um exemplo disso. O projeto usa a expressão conflito armado. O professor Luiz Greco publicou um artigo no Jota, muito bom, sobre essas inovações, e lá ele aponta que essa expressão conflitos armados é uma expressão técnica que no direito internacional está relacionada a, no plano interno, guerras civis, como a gente tem na Síria. Ela não se relaciona ao combate cotidiano da violência, porque isso não é uma guerra. Isso existe em todos os estados, mas culturalmente, aqui no Rio de Janeiro, quem é daqui, sabe que o corpo policial infelizmente está enxergando que está em guerra. é como se nós estivéssemos numa guerra civil. E, psicologicamente, qual é a influência disso nas pessoas? O vale tudo da guerra. Claro, se nós estamos numa guerra, psicologicamente, como é que eu vou me colocar como agente do Estado? No vale tudo da guerra. Então, é simbólica e importante essa utilização dessa expressão conflitos armados, porque ela corrobora a visão do projeto, que certamente terá um impacto nos agentes das forças de segurança, de que nós estamos numa guerra, na guerra do bem contra o mal. E não é assim que a gente trabalha com segurança pública, não é assim que a gente vai enfrentar o problema da criminalidade e nem o problema da criminalidade organizada. Não é no vale tudo da guerra civil, é com ações de inteligência. Então, por todas essas razões, problemas técnicos vários e mensagem subliminar que pode ser passada com a aprovação desse projeto, eu acho que nós temos que pensar bastante, discutir bastante a viabilidade dele. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos